DJ Michael Mentira, mentira, foi você quem mentiu, você quem me traiu Peguei seu WhatsApp e uma mensagem de outra, mas que cara de pau ainda nega pra mim Nem vem beijar minha boca, olha eu não sou mais boba, sai, sai, sai daqui Amor, eu sei que errei, mas não faz assim, me dá só uma chance de fazer feliz Tudo que eu quero, pelo nosso amor, não dá mais acabou Amor, eu sei que errei, mas não faz assim, me dá só uma chance de fazer feliz Tudo que eu quero, pelo nosso amor, não dá mais acabou Quando começou, parecia um conto de fadas, mas você decidiu acabar com nós dois Tudo por mentiras que a tua amiga te falava, você acreditou, acabou nosso amor Mentira, mentira, foi você quem mentiu, você quem me traiu Peguei seu WhatsApp e uma mensagem de outra, mas que cara de pau ainda nega pra mim Nem vem beijar minha boca, olha eu não sou mais boba, sai, sai, sai daqui Amor, eu sei que errei, mas não faz assim, me dá só uma chance de fazer feliz Tudo que eu quero, pelo nosso amor, não dá mais acabou Amor, eu sei que errei, mas não faz assim, me dá só uma chance de fazer feliz Tudo que eu quero, pelo nosso amor, não dá mais acabou DJ Michael, o Histório das Favelas Não dá mais acabou Não dá mais acabou Amor, eu sei que errei, mas não faz assim, me dá mais Amor, eu sei que errei, mas não faz assim, me dá mais Amor, eu sei que errei, mas não faz assim, me dá mais Amor, eu sei que errei, mas não faz assim, me dá mais